A CIDADE NO BRASIL Gostei de acordar sem saber onde ir Andando talvez, esperando o meu fim Não tenho raízes, não tenho lugar Sou como o estranho que tem de lutar Para sobreviver Para sobreviver Para sobreviver Olho para trás E nada restou Pois é que o medo O azul não passou Mas eu consegui Conquistar um lugar Não importa onde ir Seguir é o meu dever Seguir é o meu dever Seguir é o caminho Dos escadores do bem Vim atrás de um destino De um voo e de alguém Vim de som e dos despeços no andar À frente de uma vida Prestes a acabar O eixo da ponte Ao lado de um rio Chegando as mãos Que me ultrapassou Que me ultrapassou Mas eu consegui Conquistar um lugar Não importa onde ir Seguir é o meu dever Seguir é o meu dever